Esse é o parceiro Denis, mandando outra vez E você tá ligado, é o funk mp3 Naldin que vai mandando, estourada na favela Cadê os meninos chave? Caralho é louco chave, nada pra fazer hoje né mano? Cê é louco, domingo solarado mano, pesado Moiado hoje hein Acontece dar um salve aí no whatsapp né? Será nos moleques? Tem outros modinha? É mano, pode ir pá, tem os moleques chave Eles fazem pro gente Demorou, isso mesmo, dá um salve aqui Demorou então Pode ir pá O moleque tá chamando nós do lado aqui Mas nós não filho, entendeu? Ele chamou agora? Pode ir pá Demorou rapaziada, vamos sim Mas mano, eu vou ali no shopping Aí daqui a pouco eu boto aqui em casa Aí eu ia pedir pra vocês ficarem junto, entendeu? Que aí já acaba mais fácil pra mim mano Já tô puxando o bode aqui Já tô puxando o bode aqui Aí cês ficam lá na guarda Fechou? Foi isso Aí os moleques falam pra nós trovar lá na casa do mundo Todo mundo É isso, o moleque respondeu aqui, cuzão Entendeu? Que que ele disse? Ah, pouco tá confirmado, gente mano Só que mais tarde todo mundo se trova e fez a sua casa Fechou? É isso mesmo? É isso mesmo Só que aí o Naldinho só vai depois de dar um rolezinho no shopping mano É isso mesmo? 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 Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Pode ficar tranquilina Eu vou roubar sua menina Nós é o terror Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Não, não anuncia nas redes Porque pro bonde tu treme E nem marca rolezinho Que hoje eu tô no shopping Senta o famoso e se assustou E no Facebook cutucou Na matéria de ser chave Os menino é professor É ticli azul Vindo para pra dar um close Nós tá de juju de dia Nós tá de juju de noite O cordão causou o brilho Que faz cego enxergar Cara de mal sem risadinha Ela gosta de você Mas ama nossa picadilha Nós é o terror Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Pode ficar tranquilina Eu vou roubar sua menina Nós é o terror Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Ela gosta de você Mas ama nossa picadilha Nós é o terror Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Terror dos modinha Pode ficar tranquilina Eu vou roubar sua menina Nós é o terror Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Nós é o terror Terror dos modinha Quando o Samuzinho ver nós de nave Vai ficar besta Imagina se for Mas nós tá com essa nas pistas Música Legenda por Sônia Ruberti